E eu não tenho dó de dizer Mariana Mariana Pede Pedrinha Na Zelândia Pede Pedrinha 200 reais 200 reais Quantas pessoas eram? Quantas pessoas eram mais ou menos? Ravão vencei Ravão vencei Ravão vencei Ravão vencei Ravão vencei Ravão vencei Aí eu acreditei no cara Aí ele chegou lá e conversou Bacana Vem gente de todo cara Havão vencei Ravão vencei Envertida Ravão vencei Ravão vencei 200 reais também é pro senhor? É 200 reais Mas você é mais de 120 reais? 200 trady Meu sonho Você tem o cascarinho Eu sei Ele foi na casa do meu irmão Almoçou lá Pois é ele que tá fazendo Cadê Eu só digo Convidaram a gente pra vir O senhor era pra assinar Você tem dinheiro Só pra assinar Ele chegou na casa do meu irmão Aí radiu o sonho dele Cascaria. Aí meu irmão estava com o Antônio França, que era o prefeito da cidade, que ia candidar na prefeita. Eu disse, qual é que tu vai? Ou fumado, ou furto. Se ele não for fumado na terra dele, fica aqui. E o Cascaria já está dizendo o nome dele. Você mesmo merendava, lanchava? Não, comemos bolacha e comemos café. E na promessa de dar os 200 contos, vai embora? Para casa. Era 250 do primeiro. Aí fica 250 cada mês. Aí, o que é, miga? Vai dar certo. Eu estou precisando. E essa, vem lotada de lá. Vem lotada, cheia. Meu amigo, aqui tem gente espalhada aqui para todo o país. E essa tem gentezeni rindo, tem gente. Aqui tem gente como é minha não dá para o diesel. Em nossa pal拍ios porque é baía da no casa mesmo. Vamos retirlando aqui para um tempo sem знаете, biraz que ela encontramos com isso aqui. O cara é bueno para frente. Então vai começar uma série de slotsos em seguros. A GBV Jesus. Pedem com suggesting. P Captionamos está a Bíificação. Quando te trouxos está absolutamente bastante bowellitti metals. Eu não lhe conheço não, meu. Eu tenho oito aí que você me respeita. Vai federal, vai federal. Aí, ó. Gravela aí. Gravela aí, brogueiro. Oi, brogueiro. Gravela aí. Pode afirmar. Ei, quem está vendendo o voto? Quem está vendendo o voto? A senhora é aquele que está se vendendo, seu marido. Quem é isso? Vamos por frente e daí vamos. Eu não sei como você se falar de ninguém, mano. É. 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 Foram. Para a delegacia. Foram. Me respeita, porque eu sou uma velha de 80 anos. Me respeita. Não, nem parece. Você me respeita. Vocês me respeitam. Para mim parece que você está vendendo. Para mim parece que você está vendendo. Foram. Eu não sei se você não me enriquecia o ninho. Depois que você está um sacanagem. Eu não quero. Eu não quero. Eu não sei se você é velha. Eu sou um chefe de frente e perdi-me. Ei, quem está vendeu o voto? Ai, quem está vendendo o voto? Eu não estou fora. Mas não você não quiser fazer nada. A senhora é quem está se vendendo, seu marido. Você é isso? Eu não vou por frente e vai volando. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não fico. Eu não vou. Eu não vou. Deixa eu. Eu não vou. Eu não vou. Apenas é o Tenecá, me respeita, porque eu sou uma vã de oitenta anos. Me respeita. Vocês me respeitam. Quando chega lá, o tempo vai chegar. Ali parece que você tá no meio. Eu mereço que eu não me deixo, mas eu não me deixo pra chamar. Eu me deixo. Eu me deixo. Eu me deixo.